Boa tarde amigos aqui do canal voltando aqui para mostrar a vocês que eu já comecei aqui a etapa de pintura mostrei para vocês a fabricação agora aqui a etapa da pintura eu já pintei o pedestal já pintei o jarrinho o jarrinho a cliente ela pediu que fosse branco ainda falta dar uns retoques aí mas já estou concluindo aqui ó a etapa aqui desse lembrancinha de casamento o girassol no jarrinho né para vocês verem como que é cada etapa desse trabalho se você gostou compartilha se inscreve comenta pode perguntar alguma coisa que a gente está respondendo se inscreve né ative o sininho